O que eu vou fazer para voltar a ter aquele sonho que eu gostaria de sonhar, que é tão maravilhoso? Sonhar com uma gaja formosa, você pensa que é fácil isso aí? Sonhar com mulheres que no mundo só aparecem uma vez só. Eu ainda por cima, sonhar com um jardim com a gaja, na maldita hora que eu estou a oferecer a rosa, a gaja, lá vem você, vem para acordar. No momento em que eu já estava a entregar a rosa para a primeira, ganhar um beijo de São Valentim, chega de uma fora. Mas será que eu não poderia ter me acordado mesmo depois do beijo? Leve-lhe da gaja mesmo, ou é alta, ou é ela, o ferrono puxa. Mas como é que se faz mesmo para voltar a sonhar? Que tal, aquilo era a paixão pela primeira vez. Você fez aquele momento passar. Eu não quero mais, que comam vocês sozinhos. Desculpe, meu irmão, vou te acordar de novo. Ah, segura aí, tá? Tente dormir de novo, talvez eu vou sonhar de novo, meu irmão. Eu quero, eu quero. Eu quero. Tente dormir de novo. 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 Tchau.